Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. É um privilégio podermos estar aqui nesta noite mais uma vez, cantando essas verdades, cantando sobre a santidade do Senhor, cantando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Que preciosidade podermos cantar aquilo que nós cremos. E nós temos uma mensagem agora, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, dos versos 22 ao verso 36. Atos 2, de 22 a 36. Atos 2, de 22 a 36. Todo dia nós recebemos mensagens. Pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, pela ligação. Recebemos mensagens. Algumas são boas, são consoladoras, são alegres. Algumas são informativas, nos trazem algumas informações sobre coisas do dia a dia que nós precisamos. E nesse texto que nós vamos ler agora, tem uma mensagem, uma mensagem transformadora. É esse o tema da nossa pregação, a mensagem transformadora. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste sermão, ou desse trecho do sermão, que Pedro prega logo depois da descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presiência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-meás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Deus bendito, A tua palavra é transformadora. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é martelo que esmiúça a pedra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é que guarda o nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. É essa palavra que nós acabamos de ler. Coloque ela, introduza ela nos nossos corações nessa noite, para que possamos ser alimentados, edificados, fortalecidos, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, continuar crendo e buscando a face do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós estamos aqui no início do livro de Atos dos Apóstolos, ou poderíamos dizer, início dos Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. E quando Lucas registra esses acontecimentos para Teófilo, ele escreve, claro que de uma maneira ampla, bem detalhada, mas não tudo, não teria nem condições de escrever sobre tudo, mas o máximo que ele poderia para dar informações a Teófilo, para fortalecer a fé no coração de Teófilo, e certamente para os nossos corações também nos dias de hoje. Lucas registra as últimas palavras de Jesus no início do capítulo 1, quando ele está sendo assunto aos céus, e era necessário que os discípulos continuassem em Jerusalém até que acontecesse aquele grande dia, que veio a acontecer no início do capítulo 2, o dia que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, o Consolador viesse sobre eles. Eles esperaram. E Lucas escreve também registrando a escolha de Matias, como discípulo no lugar de Judas, que tinha traído o Senhor Jesus. E aqui entra uma coisa muito interessante, porque a pessoa que estava ali, digamos assim, competindo o cargo junto com Matias, era considerado, tinha um codinome O Justo, mas não foi ele que foi escolhido, foi Matias. Alguns até falam assim, ah, por que não foi Paulo? Paulo escreveu metade do Novo Testamento, porque não foram homens que escolheram, foi o Senhor. Nós sim, escolhemos pela proeminência, pela pompa que talvez alguns possam aparecer, mas o Senhor escolhe para os seus propósitos. Ele faz conforme lhe apraz para o louvor da sua glória. A gente só vê o nome de Matias praticamente ali, no capítulo 2 de Atos. Mas certamente foi um homem usado por Deus para pregar o Evangelho do Senhor. Mesmo Paulo tendo toda a admiração que hoje nós temos, Matias foi tão usado quanto Paulo. O fato de ele não ter escrito nenhuma carta, ou pelo menos não ser conhecida a nossa, não significa que ele não era um homem de Deus. E aqui, queridos, porque foi o Senhor quem escolheu, não foram homens quem escolheram. E agora chegamos no capítulo 2, e agora a promessa é cumprida, aquela promessa, lá de Joel, capítulo 2, O Espírito Santo é derramado, desce sobre os discípulos, e agora Pedro, cheio do Espírito Santo, prega para todos que estavam ali presentes, ouvindo aquela mensagem. E em seu discurso ele expõe, ele explica aquilo que o cumprimento da promessa de Joel significava. Porque alguns estavam assim, meio que perdidos, como que essas pessoas, que não são tão cultas, estão falando na nossa língua. E tinham pessoas ali de vários locais, de vários locais, de várias línguas, e eles ouvindo aquelas mensagens, aquela mensagem sendo pregada nas línguas deles. E eles ficaram atônitos. Como que isso pode acontecer? E agora Pedro vai explicar, no início do seu sermão, a partir do verso 14. Mas agora, a partir do verso 22, Pedro introduz aquele que é o conteúdo da mensagem transformadora. A mensagem transformadora, queridos, é uma mensagem que consola, mas que confronta. É uma mensagem que traz vida àqueles que creem, mas também traz morte àqueles que desprezam. A mensagem transformadora, ela é transformadora, não por aquele que está pregando. Pedro não podia fazer nada por aquelas pessoas, a não ser anunciar. E anunciar aquele que poderia transformar. E não era Pedro, mas sim o seu conteúdo. E o seu conteúdo, não é o que, mas quem. O conteúdo que transforma, o conteúdo da mensagem transformadora, não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Pedro começa a fazer. Ele expõe, ele ensina sobre Jesus, quem ele é, o que ele fez, e sobre os benefícios que ele traz para nós, aqueles que creem na sua palavra. Então, o que ele expõe? Uma pergunta que é muito usada, indiscipulado, e também uma pergunta que tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido, devem ter ouvido essa pergunta e devem ter, teve que responder essa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? Alguns aqui, eu tenho certeza que já passaram por essa pergunta aí. E a gente quer filosofar, muitas vezes, né? A gente começa, ah, Jesus é meu tudo, Jesus é, e tal, e começa a, vaguear, sendo que a palavra do Senhor é muito direta. quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso Senhor e Rei, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Podemos usar tantos outros adjetivos para o Senhor Jesus, tantas outras, podemos falar muitas outras coisas sobre Jesus, mas esse é o objetivo principal, porque se Ele for várias outras coisas, mas se Ele não for Senhor e Salvador da sua vida não adianta muita coisa. Agora, Pedro vai introduzir e no verso 22 ele vai dizer que Jesus é a restauração prometida. Versos 22 e 23, gostaria de ler mais uma vez, preste atenção quando diz aqui, varões israelitas, atendem a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dEle, entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado designe presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nicos. Pedro dá as credenciais de Jesus, ele é o Nazareno, e não é simplesmente porque ele viveu um tempo em Nazaré, Jesus, apesar de falar Jesus de Nazaré, ele não nasceu em Nazaré, nós bem sabemos disso, ele nasceu em Belém, e depois de ter passado um período no Egito, ele volta e Maria e José vão para Nazaré, e Jesus passa boa parte da sua vida ali em Nazaré. Mas ele é chamado Nazareno aqui, não só por causa disso, mas por conta da promessa também, quando Isaías 1, 11, 1, dizer que haveria de surgir o renovo, e essa palavra Nazareno quer dizer justamente isso, o renovo, a restauração, Isaías está falando justamente sobre o Senhor Jesus, o Nazareno, o renovo, a restauração prometida, Jesus é a restauração prometida, ou seja, é aquele que os profetas disseram que viria para transformar, que ele viria para consolar, viria para trazer os tempos da restauração, Pedro também diz, continuando a apresentar as credenciais do Senhor Jesus, Ele diz que levarão aprovado por Deus, Jesus é aquele que as escrituras falam, que havia de vir como o justo cidadão dos céus do Salmo 15, Ele é o homem em que seu espírito não adolo, como diz o Salmo 32, Ele é o homem que praticou, que nunca praticou injustiça, como escreveu Isaías Isaías no seu capítulo 53, no capítulo 53 do seu livro, era desse homem que Pedro estava falando, as escrituras dão notícias do Senhor Jesus, em toda ela, é por isso que o Senhor Jesus caminhando com os discípulos de Emmaus, com aqueles dois discípulos, indo para a cidade de Emmaus, Ele observa e ouve aqueles dois homens conversando e percebe que eles não entenderam nada e diz as escrituras lá em Lucas, final do Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus começando lá desde a lei, passando pelos profetas, Ele anuncia o que as escrituras falaram sobre Ele, Pedro está fazendo justamente isso, Jesus é o Nazareno, a restauração, o renovo, Jesus é aquele, o varão aprovado por Deus, aquele que Deus aprovou, aquele que Deus enviou, aquele que nunca praticou injustiça alguma, mas se tornou pecado no nosso lugar, se fez pecado no nosso lugar, para levar a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado, pelo ministério de Jesus, seus sinais e prodígios, era evidente que Jesus era aquele do qual os profetas tinham falado, só não cria quem não queria ver, aqueles homens que tinham conhecimento das escrituras, que manuseavam as escrituras, que conheciam as profecias, viu o que o Senhor Jesus fez, viu o que Ele fez durante o seu ministério e mesmo assim, simplesmente desprezaram, simplesmente desprezaram, agora, estava tudo se cumprindo, o próprio Senhor Jesus, Jesus queridos, quando consolou o coração de João Batista, Ele se volta para as profecias, para trazer restauração ao coração de João Batista, que preso, estava angustiado e começou a ter momentos de dúvida na sua cabeça, mandando dois dos seus discípulos perguntar, é você mesmo ou a gente tem que esperar outro? o Senhor Jesus manda aqueles discípulos dizer para João Batista, fala com ele o que o profeta disse, está lá registrado no livro de Isaías, capítulo 35, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, aos pobres está sendo pregado o Evangelho, fala com ele, ele vai entender a mensagem e realmente aquilo trouxe consolo, trouxe renovo, trouxe restauração ao coração de João Batista, mostrava que ele realmente era a restauração prometida, não tinha por que duvidar, queridos, quando a dúvida bater no nosso coração, nós precisamos lembrar da mensagem transformadora, em alguns momentos a nossa fé é assaltada, a nossa confissão de fé mesmo fala que a nossa fé ela é oscilante, às vezes ela está forte, às vezes ela está fraca, mas é o Senhor quem a sustenta, e nesse momento que às vezes ela está fraca, é certo que muitas vezes nós acabamos dando ouvido aquilo que não deveríamos, e isso traz dúvida ao nosso coração, quando isso acontecer, não alimente a sua dúvida, pelo contrário, alimente a sua fé com a mensagem transformadora do Evangelho, alimente a sua fé com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, lembre-se disso, isso é uma coisa prática, quando você ouvia alguma coisa que a ciência descobriu mais alguma coisa ou que algum colega de trabalho seu está passando por um momento difícil ou o sofrimento está muito grande na sua vida, lembre-se da mensagem transformadora, lembre-se do que Jesus, de quem Jesus é e do que ele fez por você, isso vai tirar suas dúvidas e vai fortalecer a sua fé, Pedro com toda ousadia, com toda intrepidez, faz agora uma acusação aos judeus, é uma mensagem consoladora, dizendo que Jesus é aprovado, que Jesus é restauração, afirmando isso, mas ela também é confrontadora e Pedro não, não tira o pé, ele vai mesmo e fala o que precisa ser falado e ele faz uma acusação dizendo no verso 23, sendo este entregue pelo desígnio, determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ele deixa bem claro que Deus em sua soberania estava no controle de todas as coisas, era desígnio do Senhor, era plano de que Deus fizesse tudo aquilo com o seu filho amado, que tudo aquilo tinha que acontecer com Jesus, Jesus também sabia desde o início porque ele havia encarnado, porque, qual era a sua missão aqui, desde a queda do homem queridos, Deus havia anunciado o plano da redenção, o proto-evangelho como nós chamamos, lá de Gênesis 3,15 e ele sempre incluiu o derramamento de sangue, como diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão, era necessário que tudo isso acontecesse com o Senhor Jesus, por isso Pedro fala primeiro do plano de Deus, dizendo que tudo aquilo já estava determinado, quando nós voltamos para o evangelho de João, quando Jesus diz no capítulo 10, no verso 17, verso 18, diz assim, que ele dava a sua vida e fazia isso espontaneamente, porque assim se cumpriria tudo o que foi designado por Deus desde o início, o Senhor doou a sua vida, naquele momento em que Judas o traiu dando um beijo no seu rosto e os guardas o pegaram, certamente o Senhor tinha poder ali para poder fazer com que aqueles guardas caíssem por terra, mas não era o propósito de Deus e Jesus sabia muito bem disso, então tudo estava acontecendo conforme designado por Deus desde o início, mas isso não isentava os judeus do seu pecado, pelo contrário, a responsabilidade humana está sobre os judeus e Pedro enfatiza isso quando fala abertamente, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, como eles não podiam fazer isso, então induziram naquele tribunal fazendo com que Pilatos desse a sentença, até mesmo os meios são designados por Deus, mas isso não significa que o homem não é responsável pelos seus pecados e esse texto mostra claramente isso, sabe por quê? Porque a soberania e a responsabilidade, ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade humana podem andar juntas sim, mas isso para nossa cabeça limitada é difícil, então por isso tem muitas vertentes teológicas que defendem muito a responsabilidade humana, outros acabam exagerando na questão da soberania de Deus e quase que anulando a responsabilidade humana, mas as duas coisas coexistem, elas não são contrárias, pelo contrário, elas andam juntas, entrelaçadas, queridos, Pedro em seu discurso, mostra que até mesmo o julgamento e a morte do Senhor Jesus, conforme aconteceu, estava nos eternos propósitos de Deus, cumprindo assim o que havia sido dito pelos profetas, Jesus é a restauração prometida, mas Pedro continua no seu discurso e agora ele vai mostrar que Jesus, aquele que é o conteúdo da mensagem transformadora, é o santo de Deus, verso 24 até o verso de número 32, vai nos mostrar isso, a partir do verso 25, Pedro utiliza-se de alguns versículos do salmo 16, Pedro cita isso de cabeça, e ele possivelmente não tinha nenhum rolo do livro ali naquele momento, mas isso também não era incomum, mesmo para ele que era considerado um homem sem estudo, um homem iletrado, eles eram ensinados a decorar várias passagens das escrituras desde a infância, mas o que chama atenção é o título que o salmo 16 tem, se você for lá no salmo 16, apesar daquele título ser dado pela sociedade bíblica, mas ele tem um viés que é o tema daquele salmo, e é o tema da santidade, o santo de Deus, o santo de Deus, quando Davi o escreveu, ele não estava simplesmente colocando ali uma experiência pessoal, muitas vezes nós lemos as escrituras dessa maneira, nós lemos como se as coisas do antigo testamento fossem coisas simplesmente de uma experiência pessoal daquele profeta, daquele personagem, daquela pessoa, e esquecemos que toda aquela história, ela aponta para o Senhor Jesus, se nós não conseguirmos ver Jesus na história do antigo testamento queridos, simplesmente nós transformamos o antigo testamento como um livro moral, ele não é, ele é a palavra de Deus, Jesus está ali presente, e agora Pedro faz isso, ele aponta para Jesus usando o salmo 16, porque ele ali vai falar sobre o santo de Deus, não era simplesmente uma experiência pessoal, mas ele próprio explica que quando Davi escreveu, ele lembrou que Deus tinha falado que havia um descendente dele que estaria sempre no trono, e ele profetiza quanto ao Senhor Jesus, é o que Pedro vai explicar aqui, prevendo isso, verso 31, referiu-se a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, o Messias, o santo perfeito filho de Deus, Jesus como santo de Deus não veria a corrupção, o que isso significa? o corpo do Senhor Jesus não seria decomposto na sepultura, o corpo do Senhor Jesus não seria comido pelos vermes, na visão do judeu, o salmo 16 estava falando simplesmente sobre Davi, mas Pedro agora ciente de que Davi também era profeta, agora expõe o salmo como que dizendo, a sepultura de Davi está aí entre nós, se você abri-la vai encontrar os restos mortais de Davi lá, mas agora procurem os restos mortais do Senhor Jesus, onde estão? onde está o corpo de Jesus? Jesus é o santo que não veria a corrupção do qual Davi falou, ah queridos, nós precisamos fazer este link, das histórias do antigo testamento, sendo comprovadas como palavra de Deus, Jesus sendo apontado em toda a escritura, muitas vezes nós temos dificuldade por conta disso, quantas vezes eu ouço, eu compartilhei agora recentemente sobre isso, é sobre essa ideia, quantas vezes nós temos dificuldades em estudar a palavra, porque nós dissociamos os livros, achamos que Isaías não tem nada a ver com Lucas, achamos que 1º Reis não tem nada a ver com Coríntios, 2ª Coríntios, queridos, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela conta a mesma história, toda ela é coerente e converge para o mesmo ponto, e este ponto é o Senhor Jesus, quando nós lemos aquilo que aconteceu no antigo testamento, nós lemos a história da redenção, nós lemos ali sobre a mensagem transformadora, muitas vezes nós falamos assim, mas eu não entendo, a própria Bíblia explica a ela mesma, se você não entendeu o Salmo 16 como algo messiânico, agora aqui em Atos você vê a explicação, de que o Salmo 16 é um Salmo messiânico, que está apontando não para uma experiência pessoal de Davi, mas está apontando para aquele que ressuscitou, essa é a mensagem transformadora, Jesus foi aquele a quem Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, é o que Pedro vai dizer aqui, e ele fala isso no versículo no verso 24, quando ele diz, a qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, o que ele quis dizer com grilhões, no grego essa palavra ela traz a ideia de dores de parto, porquê isso? Porque possivelmente era uma das piores dores que o ser humano, no caso a mulher, suportava, o que Pedro está afirmando é que Jesus sofreu as angústias da morte, e Deus o livrou o ressuscitando, essa era a prova, a ressurreição de Jesus, estava mostrando que ele, Jesus Cristo, é o Santo de Deus, aquele que não veria a corrupção, assim como o ministério e morte de Jesus, mostram que ele é a restauração, a sua ressurreição mostra que ele é o Santo de Deus, se hoje nós enfatizamos a busca pela santidade, o tema do nosso ano, aqui na IPG2 é o que? santidade ao Senhor, se nós temos enfatizado isso nas nossas mensagens, nos nossos cânticos, se nós temos enfatizado isso nos nossos trabalhos, até mesmo das sociedades internas e ministérios, é porque nós podemos ser santos, nós podemos ser santos, porque Jesus é santo, nós não somos santos longe do Senhor, uma pessoa simplesmente não pode ser santo porque ela quer ser santo, nós somos santos, nós somos separados, porque Jesus é o Santo de Deus, nele nós somos santos, nele nós somos santificados, nele nós conseguimos buscar a santidade, a santificação, então creia na palavra do Senhor, o Santo de Deus, para que busquemos a santidade nele, a santificação nele, nessa mensagem transformadora, em terceiro lugar, a mensagem transformadora, traz também sobre a exaltação do Senhor Jesus, e é por isso que no final aqui, Pedro no seu discurso vai dizer que, Deus o fez Senhor e Cristo, as profecias do Antigo Testamento, não só falaram da missão de Jesus, falaram sobre a sua encarnação, sim, falaram sobre a sua humilhação, certamente, falaram sobre a sua morte, com certeza, mas também falaram da exaltação do próprio Cristo, e para exemplificar isso, Pedro mais uma vez recorre ao livro dos Salmos, agora o Salmo de número 110, Salmo 110 vai mostrar justamente isso, quando ele fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor, Davi chama, e o seu descendente de Senhor, o próprio Senhor Jesus, diz isso, lá em Mateus capítulo 22, 44, se o Messias é descendente de Davi, por que que Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, ele indaga lá, os escribas, aos conhecedores, e eles não tinham resposta para isso, Pedro utiliza esse Salmo para ratificar que Davi se referia ao Messias glorificado, aquele que por ser Senhor de tudo e de todos, ele poria todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, é por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, está lá registrado no capítulo 8, e fala que em Cristo nós somos mais que vencedores, nós podemos crer naquilo que Paulo diz, por que Jesus pôs sobre o estrado dos seus pés, todos os seus inimigos, e o último deles foi a morte, Jesus venceu a morte, Jesus disse antes de subir aos céus, que toda autoridade foi lhe dada nos céus e na terra, na ascensão de Cristo, agora ele recebeu o governo da igreja, e do universo, não que ele já não fosse o rei, mas agora foi empoçado publicamente, nos céus, como Deus e homem, o homem Deus, Jesus Cristo, Jesus que os judeus clamaram para que os romanos matassem, agora não se encontra em túmulo nenhum, ele venceu a morte, ele está exaltado à direita de Deus Pai, Pedro termina o seu sermão, apresentando justamente isso no verso 36, aquele que eles mataram, Deus o fez, Senhor e Cristo, o ensino de Pedro, é o que Jesus anunciou, Pedro também fala sobre essa verdade, quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, quando ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, quando nós lemos ou recitamos, o credo apostólico, ele é assim chamado, não porque foi escrito pelos apóstolos, mas porque resumia o ensino dos apóstolos, vemos que a parte que fala sobre Jesus, expressa realmente o que Pedro ensinou, na sua pregação, aqui em Atos 2, quando diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, não é nisso que nós cremos? Tem alguma coisa aqui que você não crê? Tem alguma coisa aqui que você discorda? Tem alguma coisa aqui que não está registrada nas Escrituras? É essa mensagem que transforma, Jesus, aquele que encarnou, aquele que viveu aqui, sofreu, morreu, ressuscitou, e foi exaltado, e voltará, em majestade e glória, para buscar a sua igreja. Por que nós cremos nisso? Porque Ele é a nossa restauração, porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é o nosso Senhor. que tipo de mensagem você tem pregado? A mensagem que fala sobre Jesus, ou a mensagem que fala sobre você? Muitas vezes nós começamos a querer evangelizar alguém, querendo falar de nós mesmos, das nossas experiências, do cântico que nós ouvimos e que subiu, deu um arrepio, da mensagem que nós ouvimos e não parávamos de chorar. Mas qual era essa mensagem? Se essa mensagem era Jesus, então pregue Jesus. Não pregue suas experiências, porque a minha experiência, a sua experiência, não pode transformar o coração de ninguém. A experiência de Davi, não mudou nada, aquelas pessoas, que conheciam o Salmo 16, até que elas foram confrontadas e consoladas, quando Pedro mostrou que ali se referia a Jesus. Enquanto eles achavam que era uma experiência de Davi, não passou de meras palavras, mas quando eles entenderam que se falava sobre aquele que é Senhor e Cristo, eles entenderam. E o verso 37 em diante, se nós continuássemos aqui o texto, e os irmãos depois podem ler, vai mostrar o resultado da mensagem transformadora. Quando aquelas pessoas perguntaram, e agora, o que nós faremos? O que nós faremos? A mensagem de Pedro agora é, se arrependam, se arrependam. A despeito do que muitos acreditam a respeito de Cristo, muitos ainda acham que ele está pendurado no madeiro. Quantos lugares nós passamos aí que tem um Cristo crucificado? Muitos acreditam que ele já veio e retornará uma terceira vez. Já temos ouvido sobre isso, quando estamos estudando aí a segunda terça alunicências, pela manhã. Quantos ensinamentos heréticos? Muitos dizem que acreditam, mas aí eles vivem um ateísmo prático, né? Vivem como se Jesus não existisse. Dizem que acreditam, mas vivem como se ele não existisse. Como se ele nunca tivesse feito aquilo que nós dizemos que ele fez. A despeito de tudo isso, nós acreditamos na ressurreição de Cristo. e por isso nós usufruímos dos benefícios da mensagem transformadora. Que benefícios são esses? Que Cristo é a nossa restauração. Cristo é o restaurador da nossa vida. Ele, pela sua morte, nos deu vida. Ele restaurou os nossos planos. Ele restaurou os nossos sonhos. Ele fez isso para que pudéssemos viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. E não querer a nossa vontade que muitas vezes parece boa. Mas como diz Provérbios 14, 12 o seu cabo é caminho de morte. Cristo é quem verdadeiramente nos restaura. O segundo benefício é que ele nos traz esperança. Cristo é a nossa esperança de que um dia ressuscitaremos. E cremos nisso porque ele ressuscitou. Paulo escrevendo sua carta aos coríntios no capítulo 15 está registrado que se Cristo não ressuscitou a nossa feva. Mas porque cremos que ele ressuscitou. Nós também sabemos que um dia ressuscitaremos e estaremos com ele na glória. Uma das afirmações do credo é justamente essa. Que cremos na ressurreição do corpo. E nós cremos assim porque Cristo suportou as angústias da morte. Ele venceu a morte e agora nós temos a esperança da vida eterna. Não por aquilo que eu fiz por aquilo que você fez não por conta da minha decisão ou da sua decisão não porque você está aqui nessa noite e vem todo domingo aqui mas porque ele pagou o alto preço na cruz do calvário porque ele venceu a morte porque ele ressuscitou nós cremos que ressuscitaremos Cristo é a certeza do nosso galardão é a herança que nos foi prometida e garantida e nós temos a certeza que reinaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre como diz as escrituras se perseverarmos também com ele reinaremos você crê nisso? essa mensagem transformadora já atingiu seu coração e transformou seu coração? se você já foi transformado por essa mensagem anuncie essa mensagem se você ainda não foi atingido por essa mensagem reflita nessa mensagem transformadora não o que eu falei mas o que as escrituras estão dizendo Jesus é a nossa restauração Jesus é o Senhor e Cristo Jesus é a nossa esperança Jesus é o Santo de Deus e porque ele é Santo nós também que estamos ligados a ele unidos a ele somos santos para a glória de Deus Pai que Deus assim nos abençoe amém 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 Obrigado.